Já me sujeitei a te chamar de amor Quanto mais evito, mais me afundo nesse amor bandido Mas olha como eu fico Na sua cama eu corro perigo Viro refém desse desejo antigo Sou dependente, você é meu vício Deixa o povo comentar E quem quiser falar, não vou me preocupar Eu quero é ficar contigo Eu quero é ficar contigo Não ligo se eu vou ser julgada Se eu estou errado, o que importa agora Eu quero é ficar contigo Eu quero é ficar contigo Mesmo não me assumir Eu quero é ficar contigo As princesinhas Na sua cama eu corro perigo Viro refém desse desejo antigo Sou dependente, você é meu vício Deixa o povo comentar E quem quiser falar, não vou me preocupar Eu quero é ficar contigo 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 Deixa o povo comentar Deixa o povo comentar E quem quiser falar, não vou me preocupar Eu quero é ficar contigo 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 Não ligo se eu vou ser julgada Se eu estou errado, o que importa agora Eu quero é ficar contigo Eu quero é ficar contigo Eu quero é ficar contigo Mesmo não te assumindo Eu quero é ficar contigo 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 Eu quero é ficar contigo